Música Estamos recebendo aqui no blog Valdinei Passos a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Eduardo Carvalho, para a gente fazer uma avaliação das ações e do trabalho que foi realizado durante todo esse ano de 2017. Secretário, seja bem-vindo. Obrigado, Valdinei. Satisfação imensa que está visitando o seu blog. A gente está vindo aqui hoje para poder fazer um balanço rápido aqui das ações que executamos ao longo do ano de 2017 e estamos a ter a disposição do seu blog, da sua equipe, para que a gente possa bater esse papo aí de forma descontraída, de forma bacana, que a gente possa prestar conta de tudo que foi feito no ano de 2017. Olha, a princípio registrar aqui é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pela atenção ao convite que foi formulado pela nossa produção. E vamos então falar. O ano começou, tivemos inicialmente aquela ação de limpeza da cidade, essa operação aí de fazer o mutilão pela limpeza. Esse trabalho continua até hoje, né, secretário? Continua até hoje, é um trabalho contínuo. Eu me lembro como se fosse hoje, Valdinei, dia 8 de janeiro de 2017, um dia de sábado, nós reunimos toda a equipe de limpeza pública do município e iniciamos o programa Cidade Mais Limpa, onde esse programa a gente tem uma grande satisfação em dizer que a gente pôde cuidar de toda a cidade, do interior e das ilhas. O Cidade Mais Limpa, ele foi feito no perímetro urbano, no interior. A gente retirou, a gente retirou 69.500 toneladas de entulho das ruas, 62.000 toneladas de lixo domiciliar, além dos trabalhos de varrição, de poda, de pintura de meio fio, ou seja, de toda a zeladoria da cidade, de todo o cuidado que a gente tem, que tem com a cidade, a gente tem uma resposta muito bacana da sociedade, das lideranças comunitárias, dos vereadores com relação a esse serviço. A gente sente muito orgulho de ver que o Petrolinense voltou a sentir que a cidade está bem cuidada, que a cidade está limpa, que a cidade está zelada. Então a gente tem esse programa como um dos grandes sucessos desse início de governo do prefeito Miguel Coelho. Agora, 62 toneladas, 1.000 toneladas de lixo domiciliar, que está dentro do lixo domiciliar, está dentro da média. O que nos assusta, o que nos deixa muito preocupados, são as 69.500 toneladas de entulho, de resto de bota fora de obra, de poda, que estão espalhados nas ruas, nos terrenos baldios, nas vias públicas. Isso que de fato nos preocupa, a gente está em fase aí de término, já temos um texto inicial do plano de gerenciamento de resíduos sólidos da cidade, onde a gente, assim que conseguir aprovar esse texto dessa lei, desse trabalho que foi feito junto com a consultoria contratada, a gente possa apertar aí mais essas construções, quem licencia sua obra vai ter que nos comprovar onde é que essa destinação final desse material foi enviado. O município de Petrolina tem um centro de tratamento de resíduos, tem empresas também aqui na vizinha Juazeiro, que também fazem esse recolhimento através de papametralhas. Então é inadmissível que a gente ainda conviva ao longo de 2018, 2019, com esse tipo de problemática que a gente vem enfrentando. 69.500 toneladas é muita coisa de entulho, de bota fora de obra na rua. É um número impressionante. E pode-se punir as pessoas que continuarem infringindo dessa forma? A gente está fazendo um esforço muito grande para que nossa fiscalização consiga identificar essas pessoas. Mas é quase que impossível, reduzindo o quadro de fiscais que temos hoje, a gente conseguir estar aí unipresente na rua, identificando todos esses cidadãos que vêm utilizando dessa prática. A gente também sabe o problema daquelas pessoas que trabalham com veículos de tração animal, os famosos carroceiros, que também são um dos grandes propulsores dessa problemática na cidade. O particular contrata esses carroceiros para poder tirar aquele resto de obra que ficou de reforma, de poda, de alguma demolição que foi feita. E eles não têm nenhum critério, logicamente, para poder levar isso para um centro de tratamento. E eles se aproveitam desses terrenos aí, baldios, para poder destinar esse material. E com relação aos terrenos baldios, eu tenho um número para te passar, que a gente já conseguiu até hoje notificar 115 terrenos de particulares que estão sem murar. O município tem uma legislação desde o ano de 1999, além do Código de Postura, que é de 1983. Não é coisa recente que a gente precisou se preocupar em aprovar, mas o município já tem essas duas legislações bastante antigas, onde os terrenos de particulares, baldios, eles têm que estar murados e não cercados. E a gente se assusta com a grande quantidade de gente que tem terrenos em áreas muito nobres na cidade e que não se preocupam nem em fazer um muro para poder preservar o seu patrimônio. E essas áreas estão servindo apenas para depósito de entulho, de material, de todo o tipo de resíduo que você possa imaginar. Secretário, outro desafio foi a questão, outro desafio foi essa questão das cidades buracadas, avenidas desburacadas. Houve a princípio também uma ação nesse sentido. Houve, houve. A gente encontrou o município sem contrato de manutenção de vias. O município tinha uma usina de asfalto que foi desativada, passou cateada, não serve mais para nada. Então a gente conseguiu fazer uma licitação para atender a cidade por seis meses. Por que a gente fez tão curta essa licitação? Por inexperiência, por falta de planejamento? Não. A gente não tinha condições de dimensionar o tamanho da buraqueira que se encontrava na cidade. Então fizemos um planejamento para seis meses, para que nesses seis meses a gente pudesse planejar o futuro. Então dentro de seis meses a gente tapou 3.500 buracos em números redondos, foram muitos buracos. Petrolina se encontra com seu asfalto muito velho, muito sofrido. Então não aguenta água, não precisa chover para abrir buraco. Se tiver alguma ocorrência de cano estourado e aquela água descer, somente essa pequena ocorrência já abre novos buracos. Quinta-feira, dia 21, será a abertura dos envelopes da proposta de preço, da nova licitação, onde a gente fez um planejamento bacana, um contrato mais robusto para atender os 12 meses do próximo ano, de 2018, e a gente consiga aí dar um banho na cidade para a gente poder prover os motoristas, a população que se utiliza do transporte coletivo, de um melhor conforto e que a gente possa também resolver esses problemas que a gente sabe que as vias estão bem maltratadas. Então a verão, a ação mais enérgica. Mais enérgica e mais volumosa por parte da prefeitura. Bom, recentemente tivemos aí também a questão da drenagem da lacoa do São Joaquim. Como é que está esse trabalho nesse momento? Nosso primeiro papel lá foi preparar o entorno da lagoa para receber o bombeamento e as atividades que são coordenadas pela Secretaria de Infraestrutura. Então a gente tem notícia, a gente tem acompanhado, porque ao avançar da drenagem a gente entra e faz mais limpezas, a gente vem acompanhando e o trabalho lá está sendo tocado a todo vapor. O Parque José Felipe também está sendo beneficiado dentro do programa Cidade Mais Limpa, não é isso? Isso, isso. Já teve a ação lá? Já teve a ação lá? Eu sou usuário do parque, Valdeir. Eu gosto de ir para o parque, eu gosto de me exercitar no parque. Então eu liguei para o prefeito e disse, prefeito, a gente precisa ter um carinho maior com o parque. O parque é um centro de convivência das famílias, dos idosos, da população em geral, que a gente precisa melhorar a arborização, a gente precisa melhorar a irrigação para aquilo estar mais verde. E a gente aí aproveitando esse embalo de final de ano, sabendo que vai ter um volume maior de pessoas de férias escolares, nesse recesso aí todo de funcionalismo, de grande, muita gente frequentando o parque, a gente montou uma grande operação, onde a gente fez serviços também de poda, de varrição, de capina, de pintura, revisão de toda a rede elétrica. E eu queria dar uma notícia também, que não é nossa da secretaria, mas o prefeito Miguel Coelho em Brasília conseguiu recursos e em breve o parque está ganhando um sistema de irrigação novo, onde a gente vai poder ver lá o parque mais verde, mais árvores, mais arborizado. E o prefeito determinou que a gente cuide bem do parque e a gente está aí para fazer isso. Muito bem. Agora falar também sobre a questão da iluminação pública. O trabalho que vocês têm realizado aqui no município, as pessoas que às vezes reclamam, porque tem uma nota da pagada, algo assim, tudo isso é da competência de vocês. Quando é a atribuição nossa, já fizemos mais de 9 mil atendimentos esse ano, 2017. São dois trabalhos que fazemos de iluminação na secretaria. O trabalho de manutenção em si e o trabalho de pequenas expansões. O que são essas pequenas expansões? São bairros que têm postes e estão sem braços e sem as luminárias. Nós já estamos começando a fazer esse trabalho de expansão. Fizemos a Tapera, fizemos o N7, fizemos o Parque Mandacaru, Mandacaru, Terras do Sul, fizemos Vila Vitória e vamos fazer muito mais. E com relação aos serviços de manutenção, que são essas ocorrências, que apagam a lâmpada, dão uma pane, um curto-circuito, alguma coisa, a gente vem atendendo esses chamados que nos chegam num prazo de até 72 horas e a gente também tem esse trabalho aí com eficiência muito grande e a gente pede que a população que tenha algum problema relacionado à iluminação que acione a ouvidoria através do 156, no espaço e a demanda, para que a gente possa atender. A questão da revisão urbanística, de licenças, como é que está? O que é que tem de novidade? É, Valdeir, você acompanhou, comunicador que é, que no começo do ano a gente passou por um processo de turbulência aí com o setor da Constituição Civil, porque a gente teve que dar um freio de arrumação em alguns procedimentos que têm revisão legal e que não vinham sendo observados. Os parâmetros urbanísticos da cidade, eles não vinham sendo atendidos da forma que está posta na legislação vigente e a gente conseguiu superar todas essas barreiras, todos esses entravos que tivemos e hoje a gente está zerado de processos de licenciamento urbano para a construção na secretaria. Conseguimos, lembro, de mais de 715 licenças esse ano. A gente, dentro do programa de governo do prefeito Miguel Coelho, onde ele prometeu a desburocratização dos processos de licenciamento, a modernização da gestão, aprovamos uma legislação onde as residências unimultifamiliares até 400 metros quadrados, eles vão ter a sua aprovação em até 7 dias, ou seja, o cidadão vai protocolar o pedido de licenciamento urbano, onde o responsável técnico, ou seja, o engenheiro ou arquiteto, ele vai declarar que o processo está todo dentro da conformidade da legislação municipal e a gente vai poder estar dando essa licença em até 7 dias. Muita coisa a se fazer ainda nesse setor município, como eu te disse aqui há pouco, o Código de Posturas, o Código de Obras dele é datado de 1983, ainda do prefeito Augusto Coelho. O plano diretor, ele é do ano 2006, o Estatuto das Cidades, uma lei federal, prevê a revisão do plano diretor a cada 10 anos, em alguns casos a cada 5 anos. Então, o município já está em débito com esse setor produtivo, com o seu novo plano diretor e a gente tem muita convicção que já em janeiro ou fevereiro é de tal da contratação da consultoria que vai revisar tanto o plano diretor quanto toda a legislação urbanística do município, será contratado ainda no primeiro semestre e a gente aí convoca o setor interessado de construção civil, os arquitetos, os engenheiros, para que participem dessa discussão do plano diretor no próximo ano, que é de suma importância para o crescimento e para o planejamento urbano da cidade. O secretário, recentemente o prefeito Miguel Coelho, ele publicou um decreto disciplinando essa questão da exploração de autodose aqui na cidade, o combate à poluição visual. Como é que vocês estão atuando nessa área, nesse momento? Veja bem, Valdinei, a cidade estava, não, a cidade ainda continua um pouco palmoída. As pessoas estão disputando espaços de publicidade de forma desordenada. Foi preciso que a gente regulamentasse o nosso código de postura, onde já prevê todo o combate à poluição visual da cidade. E o prefeito editou esse decreto e estamos atacando as placas tidas como irregulares. Nós convocamos um cadastramento antes desse decreto de número 121, através do decreto número 65. Convocamos o recadastramento das empresas que exploram esse ramo. recebemos 260 cadastros de 10 empresas e a gente chegou à conclusão que não tem só 260 placas de outdoor na cidade. Fizemos aí um levantamento de campo, identificamos quase 400 placas. Nós já temos mapeada quais placas são cadastradas, quais placas não são. E desde o último sábado, a gente já retirou, salvo engano, mais de 20 placas espalhadas na cidade. As consideradas ilegais. As consideradas ilegais. Será um trabalho que a gente não vai parar, a gente não vai se cansar, até que a gente possa diminuir esse impacto de poluição visual no município. E a gente conta com a colaboração, tanto de quem trabalha de forma formal, para que a gente possa reordenar essas placas que estão aglomeradas e prejudicando o ambiente, para que a gente encontre uma solução através do diálogo, através do bom senso, e a gente consiga, com essa desconcentração das placas, diminuir essa sensação de poluição visual. Não combate a exploração desse serviço. Não, não é a intenção do prefeito, Valdinei, não é a intenção minha, de nossa equipe. O que a gente acabe com esse ramo de atividade econômica, é que a gente entende como importante. A gente entende a importância da publicidade para o município, para o comércio, para quem depende, direta ou indiretamente, dessa atividade. Mas a gente precisa reordenar os espaços públicos, os espaços privados, e que a gente não fique com esse emaranhado de placas, com essa poluição desagradável visual do jeito que está. Muito bem, secretário. E a expectativa, então, para 2018? Em 2018, a gente tem uma expectativa com muita humildade, Valdinei. A gente entende que a gente não conseguiu fazer tudo no ano de 2017. A gente quer virar o ano, a gente quer começar 2018, atendendo aquelas comunidades, aqueles bairros, aquelas lideranças que a gente ainda não conseguiu chegar de uma forma mais firme com os nossos serviços no ano de 2017, para que a gente comece o ano com jogo zerado, a gente comece o ano com muita expectativa, a gente comece o ano com muita fé. O prefeito vem viajando rotineiramente para Brasília, atrás de recursos. Eu hoje dizia a ele, estive com ele há pouco tempo, que, prefeito, se o senhor conseguir botar essas obras todas que o senhor vem conveniando em Brasília, o ano de 2018 em Petrolina será um ano de muita comemoração de investimentos, de obra, de trabalho. Então, a expectativa de 2018 é essa, de muito trabalho, de muita esperança, e a gente tem certeza que Petrolina está no rumo certo, o novo tempo chegou para ficar, e a gente aproveita e agradece nas lideranças comunitárias que nos relacionamos quase que diariamente, aos variadores da oposição, aos variadores da situação, que demandam muitas solicitações de suas comunidades, de suas bases, para que continuemos aí no ano de 2018, da mesma forma que foi no ano de 2017, uma forma respeitosa, um relacionamento bacana, para que a gente possa levar os serviços públicos para todo o município. Bom, 2018 é um ano eleitoral também, a gente tem aí muitas pessoas colocando os nomes para disputar cargos, eletivos, o senhor não é candidato a nenhum mandato no ano de 2018, né? Eu não tenho nem filiação em um partidário, Valdinei, eu estou aqui para trabalhar. Continua secretário, então? Continuo secretário até quando o prefeito achar que a gente está atendendo as expectativas, até quando ele achar que a gente está pegado no serviço e que a gente está trabalhando de forma correta, mas eu prefiro, no processo eleitoral, contribuir de outra forma, e eu torço muito para que o grupo político do prefeito Miguel Coelho, do senador Fernando Bezerra, do ministro Fernando Filho, eles consigam o sucesso necessário nas eleições do ano de 2018. Secretário, muito obrigado, se tiver algo mais a acrescentar, fique à vontade, mas quero te agradecer, você que foi muito antecioso, né, através de sua assessoria durante todo o ano com a imprensa, muito obrigado mesmo pela atenção, em 2018 estaremos aí também, para fazer a parceria, criticar na hora que for necessário, e elogiar também, quando for preciso. Isso, isso, eu só tenho a agradecer, Aldinei, você sempre me atendendo também, me entrevistando de forma muito corteja, muito respeitosa, e desejar a todos os seus ouvintes, a todos os leitores do seu blog um ano de muita saúde, de muita prosperidade e de muita paz.